Música Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, conforme o horário que os nossos seguidores vão assistir esse vídeo. Nós cruzando aqui pela região, nos informaram, mostra pra frente é isso. Olha a tranqueira aí, ó. E aqui em Tuparandi, município de Tupandi, no Rio Grande do Sul, tá saindo a festa, a tal da FICAT. Se é isso, né, Silvio? Se não me enganei o nome? Sim. Então, vamos chegar aí no município, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que nós conseguimos mostrar aí para os nossos seguidores. Vamos chegando, como quem não quer nada, devagarinho. Então, pessoal, estamos chegando no município de Tuparandi, aqui no Rio Grande do Sul da região noroeste. Estamos na rodovia RS 344. Vai entrar por lá ou vai entrar por aqui? Vamos tentar por lá. Aham. Mas é que por aqui ia ser mais fácil. Meio tá cheio, gente. Mas se fosse entrar aqui, você treva o primeiro e ia ser melhor. Vamos ver. Porque aqui já vai direto. Aqui, ó. Esse aqui, aí só vai reto. Vamos ver aí, pessoal. Estamos estudando aí, qual a melhor rota aí para chegar lá. Então, pessoal, estamos na EVS 344, chegando ao município de Tuparandi. E a pressa do pessoal é incrível. Então, vamos acessando o município de Tuparandi. Vamos só ir em frente. Pessoal, nós já temos outros vídeos. É aqui da cidade de Tuparandi. Os mesmos estão disponíveis lá na nossa playlist do Xerica. Os vídeos, então, estão disponíveis na playlist de Tuparandi. Se não estou enganado, eu acho que é no Parque da Festa. Mas vamos lá. Então, nós já estivemos aqui uns anos atrás, mostrando o parque. Ah, detalhe agora, o detalhe agora vai ser questão de... Opa, achei que você já ia cortar a frente. Praça central de Tuparandi. A feira pessoal é lá em frente. É, mas... Será que vão encontrar estacionamento pra lá? É isso que eu estava pensando. Vamos pegar a direita aqui, ó. Eu vou esquerda. Vamos tentear por aqui. O Leandec, agora eu vou achar um lugar pra estacionar. Eu acho que eu vou... Agora eu vou... O Leandec tem um... Aqui, ó. Aqui, ó. Então tá pessoal, devidamente estacionado. Achemos estacionamento oblíquo e vamos pra estrada. Então tá pessoal, chegamos no município de Tuparandi, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul. O movimento promete ser grande, pessoal. Chegando aqui. Passando aqui devagarinho. Simbora pessoal, vamos nessa direção. Uma das amigas principais aqui da cidade. Então pessoal. E nós ali, ó. Estacionadinho. Então tá pessoal, nós chegamos ao município. Por essa... Por esse acesso aqui, ó. Entramos por aqui, que nós mostramos lá no vídeo. Aqui tá a praça central do município. Aqui tá... A prefeitura e nós vamos nessa direção aqui, ó. E nós... E nós, né, Su? E nós chegando ao município de Tuparandi. Vamos em direção ao parque. E ainda nos avisaram que tinha evento aqui e ainda falaram que hoje, domingo, não ia ser cobrado acesso, né? Porque chamou mais ainda atenção, né? Então, vamos indo, ó. Olha só pessoal, questão de movimento, ó. E nós aqui, ó. Vamos continuando, indo nessa direção, ó. O parque tá lá no fundo, ó. Já dá pra avistar o mesmo. Repare só, pessoal, a movimentação aqui, ó. Domingo, dia 8 de setembro de 2024. Olha só, pessoal. A rua de acesso ao parque, que é o acesso à escola Tietê. Aqui, pessoal, estamos chegando ao parque de eventos do município de Tuparandi, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul. Aqui, pessoal, acesso ao parque de exposição do município de Giruá. Ah, Giruá, aliás, de Tuparandi, no Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, oi? Legenda Adriana Zanotto